Gente, o que aconteceu? Um homem foi até uma empresa de eletrodomésticos porque ele queria trocar o seu aparelho que ele havia comprado. Só que ele tinha passado os sete dias da troca e o vendedor informou pra ele, essa é a versão que ele disse, de que ele não poderia mais efetuar a troca porque ele tinha passado os sete dias de arrependimento, então ele deveria procurar a assistência técnica do aparelho. E o que aconteceu? Ele foi até a assistência técnica do aparelho. A assistência técnica disse que o aparelho não funcionava mais, disse que o aparelho não tinha mais como funcionar. Agora você pensa, dez dias que você comprou o produto, não usou, aí ele voltou, só que aí foi aonde ele errou. O que ele fez? Saiu quebrando a loja inteira. A gente vai rodar aí pra vocês verem. Ana, meu Deus do céu! Ana, não vai lá não! Pode levar a televisão, amigo? Pode levar, pode levar. Não, pastor, não, senhor! Meu Deus do céu! Não, senhor! Bom, então isso aí é só um pouquinho do que esse senhor fez. Ele quebrou, mas quebrou muito. A gente tem outras imagens aí, a gente vai mostrando pra vocês também, porque ele realmente fez um quebra-quebra dentro da loja. É uma loja bem conhecida aí, a maior, a que mais vende em todo o Brasil. Então, como vocês podem ver lá, isso aí já são imagens de fora, aonde os funcionários ficaram, ficaram bem assustados. E ele começou a quebrar. Quebrou televisão, quebrou aspirador de pó, quebrou panela, quebrou som, quebrou tudo. Mas fez um regaço mesmo e gerou um prejuízo enorme pra loja. Então, só de você olhar e você já imagina, esse caso aconteceu na cidade de Ponte Nova, que fica na zona da mata, aqui no nosso estado de Minas Gerais. E as imagens aí, é complicado, viu? E o homem foi preso. Ele que tem 44 anos, não conseguiu efetuar a troca do seu produto, que estava com defeito e resolveu fazer isso aí. Agora você me diz, essa mulher aí, ela estava passando mal, né? A gente pode ver aí que é uma mulher que aparentemente trabalhava no local, ficou muito assustada também com a situação, ela entrou realmente em pânico. Então, a gente vê lá, quebrou televisão e muito, e televisão cara, e televisão de LED, LCD, e fez um quebra-pau. Você já pensou se a moda pega? Se todo mundo vai lá e quebra o pau porque não trocou o produto? É difícil. Às vezes a gente fica nervoso mesmo com algumas situações que acontecem, mas isso aí não é motivo também pra poder quebrar. Agora vai ter que responder. Foi preso e vai ter que responder pelos danos. E eu vou te falar, os danos que esse caboclinho fez aí nessa loja, é muito dinheiro, viu gente? É muito dinheiro. Ainda não foi precisamente calculado o prejuízo, mas eu vou falar pra vocês, é muita grana. E aí, você gostou da ideia? Vai fazer isso? Não pode, viu? Não faz isso não, que ao invés de você resolver um problema, você vai arrumar outro muito maior. Então, tá dado aí o recado.